Difícil entender o mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou, se amou e se gostou Não dá pra ser A rua José Fultoso sabe, né? Vida, essa rua estreita, mas bem comercial Para serem consideradas legais As ruas devem nascer de duas formas Previamente planejadas e projetadas Num plano diretor e executadas pelos órgãos públicos Ou por iniciativa de empreendimentos privados Cumprindo toda a legislação pertinente Certamente não foi bem o caso dessa rua Bem estreita no centro de Mombasa Estou falando da rua José Fultoso Sá Benevides A popular rua do Velame A essas alturas só Deus sabe Por que ela recebeu esse apelido Velame é um conjunto de velas de embarcação E de seus mastos Ou simplesmente uma poção de velas É mais provável que tenha sido criado Fazendo referência a uma planta Planta aqui da Caatinga Que existiu, que deveria existir nessa região aqui Daí surgiu o apelido Rua do Velame Inclusive é uma planta Pujas abelhas se adaptam muito fácil Ainda parando aqui um locutor Pequeno, pequeno no tamanho Mas grande na profissional Isso aqui Prazer Ele é a origem dele Se não me engano é lá da Boa Vista Não é isso? E aí pessoal Prazer em estar veiculado Nas redes sociais do meu amigo Ismael Júnior Sou lá da Boa Vista O Velame Vieira Repórter Leva jeito mesmo Dá para perceber As primeiras palavras você já percebe Maravilha Eu não sou repórter Eu dou um de repórter Sou em Chile Querido porque eu gosto da minha terra Gosto de apresentar a minha terra Um detalhe e outro E eu tenho certos conhecimentos Da época que eu vivi aqui Na minha época de infância Inolescência E eu relembro Puxando uma coisa De lá de trás Com as de hoje É isso aqui Mas os seus vídeos Tem um alcance muito bacana Tem um fundamento É, tem sim Pessoal que mora distante Que tem saudade da terrinha Mata um pouco da saudade Através dos vídeos Que você divulga Eu adivino mais ainda O cidadão que vem lá da zona rural Porque querendo ou não A zona rural é mais atrasada Do que a sede do município No entanto Muitos caras que vêm de lá Muitos caras são desenrolados Como você Tem uns que são desenrolados Mas desenrolados Claro que o cara que estudou Fez nível de faculdade Está lá em cima Mas na hora de chegar Para dar conta do recado Não dá, né? Exatamente Satisfação, tá? Tudo de bom Trabalho em Mombassa Trabalho em divulgação Top TV É show Também sou fã Sou seguidor Meu amigo Samuel Souza Fimzinho de 2019 E a nossa reportagem está no centro de Mombassa Para conversar com algumas pessoas Para saber como foi o ano de 2019 para elas E qual a expectativa para 2020 2019 foi muito bom, viu? Espero que 2020 seja melhor ainda Se Deus quiser E desejo a todo mundo um paciência Um feliz ano novo para todos nós Se Deus quiser Como foi o ano de 2019? Qual a sua expectativa para 2020? Eu acredito assim Que há um bom inverno Saúde Felicidade Muita paz para todo mundo Que o mundo vive bem O mundo não O povo, né? Que não é o mundo É o povo Que vive assim Meia atravessado De quem respeita ninguém De quem é de ninguém E saúde E fortuna E felicidade Que é a coisa melhor do mundo Que dinheiro É bom o dinheiro Mas o dinheiro não é tudo Na vida da gente É boa saúde E amizade Aí é a coisa melhor Que tem no mundo Deus dando isso aí para a gente E um bom inverno Que é o que nós estamos precisando Amanhã de manhã Vou pedir o café É para nós dois Te fazer um carinho Depois Te envolver em meus braços Pois é Hoje eu estou aqui na Rua José Frutuoso Sá Benevides A popular rua do Vename Na qual Eu me lembro Que ainda bem criança Muito criança Em Mombás Mesmo sem ser muito fã De café Mas naquela época Eu ficava admirado Toda vez que eu passava Nessa rua Onde existia por aqui Uma filial Dos produtos Valcã Inclusive até hoje Não é possível Encontrar uma parte Da identificação Da parede Não conseguiram apagar O que eu paramentado Era só o Val Era Valcã Era esses dois espaços Aqui Valcã Foi uma marca Muito importante Aqui em Mombás Ela fez parte Das filiais Cuja matriz Ficava em Fortaleza Na Avenida Pontes Vieira Tinha também Além de Mombás A popular Rua do Velame Tinha também Em Juazeiro do Norte Na Avenida Pareciço Em Mimoelho do Norte Na Praça Assunção E em Sobral Tá aqui O amigo aqui É Dinardo Depois que ele mudou Eu não cheguei aqui Pra ver Como é que tá o ambiente Como é que tá os amigos aí Tudo bom? Posso filmar Dinardo é meu amigão Ele é mesmo Que ser Mombacense É vizinho ali Coladinho O sítio Digo nome não Belo Monte No mal que tá escrito Tá escrito Belo Monte Mas no singular É Belo Monte né É até mais bonito Do singular Belo Monte Tudo bom né Isso aqui é o orfo Belo Monte É do Belo Monte É Senador Pompeu Filma na Gozabete Que essa ruazinha Que é estreitinha Que a gente Se torna bem atrativo Aqui ficava o café Valcâncio Você se lembra? Era torrada e burrida Era dois compartimentos Aqui ó Pois eu fui Eu senti o cheirinho De longe Eu ainda fui Tá passando um ali Que é meu primo Mas ele não gosta De ser filmado não Café Valcân Tu tá represando Na Mombassa Num lugar chamado Mombassa Tá devagar da boca Vou fazer aqui um documentário Sobre o Valcân Era esses dois compartimentos Aqui A qual Essa empresa Ela funcionou em Quatro municípios Capital Capital Sobral Mombassa Limoedo do Norte Fechou nos anos 70 A gente sentiu cheio de longe Café Torrado e moído Na hora É o Bebo É o Bebo 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 Bebado Bebado Bebo Mais ilustre da Mombassa Isso aqui Meu amigão Vamos aí Dá duas palavrinhas Duas palavras Irmãel Diga Eu Bebo Diga eu bebo Eu bebo Pronto Pronto É o bar do Ednardo Mungunzado Todas as sextas-feiras Vou conversar com o Ednardo aqui Tenho o privilégio de conversar com ele Até para saber alguns detalhes Quando eu cheguei do Rio Ele fazia aqui o Mungunzado Todas as sextas-feiras E quarta-feira Tinha uma feijoada Ainda faz também? Não, não Faz Mungunzado A feijoada também gostava Se bem que eu vim da terra da feijoada Mas por aqui Quem conhece eu gosto mais da feijoada Que se faz aqui Do que o que eu comi no Rio Porque a feijoada do Cairroca Ele enche muito de Cairroca e o Paulista Pessoal do Sudeste Eles gostam muito de encher De miúdo de porco Faz parte Faz parte do miúdo de porco Mas o que dá No meu modo de ver O que dá tempero a feijoada mesmo É o alho refugado Você bota ele Para ficar douradinho na frigideira E depois despeja na panela do feijão Isso que eu entendo Aí vai dar o sabor completo O restante é complemento Os miúdos É Mas lá no Rio Eles entendem que a feijoada O principal é os miúdos As vices eram tudo miúdos É Não é vices não É miúdo mesmo Miúdo de porco Foi para fazer um trabalho aqui De divulgação Da nossa região Para o meu canal no YouTube Mais um tricolor Que é Chegou Chegou a sede que é o município de modaça Chegou para a valesa também O que a gente está superar O que a gente está superar Não basta É lembrando os velhos tempos na bombaça Olha aí rapaz É bombaça É lembrando velho tempo Muita chuva aqui Animando toda a nossa serrinha Muita chuva em bombaça Uma tromba d'água realmente nesse momento aqui Aí já dá tudo tudo Vé